A tarde foi de muita movimentação na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado do Piauí. Todos queriam compartilhar uma alegria que se estende a 11.401 servidores. Mediada pelo setor de precatórios do Tribunal de Justiça, a conciliação entre professores e governo pôs fim a uma disputa judicial de 19 anos. A categoria não recebia o salário mínimo no vencimento dos trabalhadores em educação. Ingressamos com uma ação, ganhamos. O precatório, a origem dele é essa diferença que o governo deixou de repassar para a categoria. A dívida do governo do Estado com os trabalhadores da educação é de 1.993. O valor corrigido chega a quase 362 milhões de reais. Mas o governo terá que desembolsar ainda outros aproximadamente 47 milhões que devem ser pagos aos auditores fiscais. A audiência é considerada a maior conciliação de precatórios da história já realizada pelo Tribunal de Justiça do Piauí. O Estado tem um prazo de 12 anos para quitar o débito dos precatórios, que variam de 250 a 70 mil reais. Os pagamentos começam em setembro. Os primeiros beneficiados são servidores que receberão até 15 mil reais em parcela única. Em outubro, serão pagos quem tem doenças graves. Os outros pagamentos serão feitos por ordem de idade, partindo dos mais velhos. Conceição não está na lista de prioridades, mas com 27 anos trabalhando no Estado, demonstra a felicidade de quem nunca perdeu a esperança. E já tem planos para os 33 mil reais que deve receber dos precatórios. Ajeitar a casa, dar a entrada num carro, que eu já estou pagando, né? Então com o dinheiro já dá para dar a entrada.